Agora, vamos bater palmas pra esses meninos? Eles gostam. É de palmas que a moçada gosta. Armei um arapuca na beira da estrada, pra pegar moça bonita e também mulher casada. Armei um arapuca na beira da estrada, pra pegar moça bonita e também mulher casada. Quem é, quem é, que vive nesse mundo sem dinheiro e sem mulher? Recanto Folclórico, dentro das festividades da 48ª Exposição Nacional de Gados de Boa. A primeira vez que a arapuca desarmou, eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou. Pegou, pegou. A segunda vez que a arapuca desarmou, eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou. Pegou, pegou. O baita de um negrão que meu coração germou. Ok.